Após as demissões de Vítor Gaspar e Paulo Portas, não têm parado de chegar a Passos Coelho novas demissões e tomadas de posse a qualquer hora do dia ou da noite. Após a demissão do décimo primeiro-ministro nos últimos quatro dias, as opções são cada vez mais escassas. Vamos agora em direto para o Palácio de Belém, onde vai tomar posse o novo ministro da Solidariedade e Segurança Social. Já estamos a ver as imagens em direto do Palácio de Belém. O novo ministro vai tomar posse neste preciso instante. Cá está. Mas atenção, notícia de última hora. O ministro da Saúde demite-se por problemas de saúde. É já a décima segunda demissão deste governo. Notícia confirmada agora, em primeira mão. Primeiras reações do governo, esperam-se. Atenção. A qualquer momento. Há novos desenvolvimentos em relação a esta notícia. Parece que, é verdade, já temos novo ministro da Saúde. Novo ministro da Saúde é confirmado. Agora, tomada de posse do novo ministro da Saúde, o governo volta a estar completo, ao que parece. Parece haver agora ali um desentendimento entre o ministro da Solidariedade e Segurança Social e com o ministro da Saúde. Bom, e perdemos o ministro da Solidariedade e Segurança Social. É uma pena. É uma pena. Era um bom ministro e foi um mandato muito curto. Foi um mandato mesmo muito curto. E agora é o primeiro ministro, não posso crer, há ali confusão. É o primeiro ministro que se demite. É verdade, o primeiro ministro acaba de se demitir. Acaba de se demitir. Situação de veras complicada para esta governação. É escandaloso, aliás. Mas, já temos outro, já temos outro primeiro ministro. É o ministro da Saúde. Acho que já me perdi, mas acho que é o ministro da Saúde que agora assume a pasta. E o ex-novo ministro da Solidariedade e Segurança Social é o novo ministro da Saúde. Agora sim, agora sim. Temos governo, temos governo. Acho. E também temos um novo empregado no Palácio de Belém. O ex-primeiro ministro é agora novo empregado do Palácio de Belém. Cá está, a taxa de desemprego acaba de baixar. É um começo auspicioso para este novo governo. Muitos parabéns a todos.